Música Fala galera, beleza? E eu com vocês? Aqui é a Ká E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius Ribbon Galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago pra vocês algo que sumiu aqui nessa nova atualização E que eu vou falar pra vocês, eu fiquei um pouco triste, ok? Bom, pra quem não soube, ontem à noite saiu aí uma nova atualização A Beauty 5 do MCP 1.0 E o link vai estar aqui na descrição do vídeo Caso você queira estar atualizando a sua versão também Mas vamos lá galera, o que foi que sumiu nessa atualização que me deixou um pouco triste? Foi o seguinte, não sei se vocês lembram Mas nas outras atualizações nós tínhamos aí um botãozinho de abrir no Village 5 Quando a gente chegava aqui perto dele e agachava A gente tinha uma opção de abrir que não funcionava, né? E todos nós acreditávamos que era aí o começo da implantação De trocas com Villages aqui no MCP E agora nessa atualização esse botãozinho sumiu galera, mano, sério Eu fiquei um pouco triste porque era a nossa esperança De estar vindo aí troca de Villages aqui no MCP Mas calma aí galera, não vamos perder as esperanças, sabe por quê? Porque nós temos aqui no MCP O botãozinho chamado Feedback do Beta Sim, enquanto nós estamos aí na versão Beta A Mojan nos dá um site pra estar dando a nossa opinião E falando o que nós queremos que venha para o MCP E assim que você clicar no botãozinho do Feedback do Beta Você vai ser retirecionado pra esse site E aqui tem várias enquetes galera De itens que pode estar vindo aí para o MCP 1.0 oficial, ok? Onde nós podemos dar a nossa opinião Olha só, aqui no início tem Command Block Temos aqui também vidros coloridos, foguetes, banners Mas aqui embaixo galera, logo aqui embaixo, olha só Tem um tópico escrito adicionar trocas com Villages Com a troca com Villages seria mais fácil conseguir os equipamentos E armaduras de diamante entre outras Como conseguir cela, name tag e várias coisas tops galera Bom, aqui temos 292 votos Foram aí 292 pessoas que querem troca de Villages Então se você quer também que venha muito Entre no Feedback do Beta e faça a sua votação Lembrando que você pode votar em quantos itens você quiser Tudo que você acha que é importante Que pode estar vindo aí para a atualização do MCP Você vem aqui e deixa a sua opinião votando, certo? Mas bom galera, o objetivo do vídeo é esse Mostrar pra vocês que tivemos aí essa modificação nessa atualização Onde acabou sumindo com esse botãozinho de abrir do Village E também mostrar pra vocês que podemos dar a nossa opinião Em quais itens achamos aí que seja realmente importante Estar sendo adicionado nas próximas atualizações do Minecraft Pocket Edition E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe, deixa aqui em likes ao maroto Compartilha e comenta porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva para estar recebendo os próximos vídeos Pois temos vídeos novos todos os dias Então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você vai estar encontrando também o aplicativo do canal Basta instalar em seu dispositivo Para estar recebendo os vídeos assim que sair Não, mas é isso Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui! Fui!